A 240 quilômetros da capital fica Brotas, bem no centro do estado. O acesso é fácil, por boas estradas. A cidade é portada pelo rio Jacaré Pepira, que em Tupi-Guarani significa Rio das Quebradas. Em cada encosta ou vale, cachoeiras, nascentes, corredeiras, cenário ideal para a prática de esportes, como o rafting. Devidamente paramentados, com capacete e colete, todos a bordo do bote inflável, para cair na aventura e se deixar levar. Ah, só não pode ter medo de água fria. Também dá para descer o rio usando uma boia especial, com alças de segurança. Em águas agitadas ou mais tranquilas, o rafting ou boia-cross são diversão garantida para adultos, crianças e o pessoal da terceira idade. O rapel é pura adrenalina. É preciso ter coragem para descer esses paredões aí. Instrutores dão as dicas e os itens de segurança são indispensáveis. Do alto também dá para explorar a beleza de brotas. Todo mundo se diverte fazendo arvorismo. A ponte de madeira balança para lá e para cá, mas está aí a graça da brincadeira. Minutos antes de se lançar, dá um frio na barriga, mas lá vão eles. Se agarram para escalar a parede em forma de rede. Que tal a tirolesa? Um salto? Um voo? Monitores auxiliam as crianças a aterrissar. Adultos percorrem trechos maiores, que podem chegar a quase 1,5 km a 120 m de altura. Até o de quadriciclo dá para seguir pelas trilhas, que sempre nos revelam belas paisagens. Inclusive ao resistir. Nesta nascente só é permitido entrar de colete. No solo jorram pequenos jatos de água. A areia também é outra atração. Muito branca e fina, em contato com a mão, imite um som parecido com o de uma cuíca. Conta a história que Brotas foi batizada assim por causa de Dona Francisca Ribeiro dos Reis, uma das fundadoras da cidade, derrota de Nossa Senhora das Brotas. Imigrantes italianos habitaram o antigo povoado, que enriqueceu com a cultura do café. Dessa época, a cidade preserva antigos casarões, que fazem parte do roteiro turístico. No centro da cidade, a construção do século XIX abriga o Museu do Café. Ainda na região central, é possível conhecer os ateliês de artistas e ver de perto, por exemplo, como é feita uma peça em cerâmica. Em cada loja, vários objetos, que podem virar lembrança de uma viagem inesquecível. Agora, que tal dar uma paradinha e olhar para o céu de Brotas? É o centro de estudos do universo. Por meio de telescópios, é possível mergulhar nos mistérios da astronomia. No calendário da cidade, tem evento o ano inteiro. Em maio, acontece a festa de Santa Cruz, uma das mais tradicionais, quando se comemora o aniversário de Brotas. Vem cavaleiro de todo canto, homem, mulher, criança, desfilam montados em cavalos e bois, pelas principais ruas do município. Olha quanta gente pra ver! Hummm, tem cheiro de comida boa no ar. São dezenas de restaurantes com culinária variada. Tem até comida feita no fogão a lenha, com gostinho caipira. Os doces caseiros são uma tentação à parte. Brotas também oferece diferentes opções de hospedagem. Tem os campings com toda a infraestrutura. E os hotéis, desde os mais rústicos com lareira e jeitão de fazenda, até os mais sofisticados, com piscina aquecida e belas suítes com hidromassagem. Venha para Brotas! A capital do turismo de aventura é naturalmente divertida. A capital do turismo de aventura é naturalmente divertido. A capital do turismo de aventura é naturalmente divertido. Transcrição e Legendas Pedro Negri